O técnico Valdemar Lemos mexeu por atacado no time durante o treinamento desta tarde. De uma vez só fez três mudanças. Hernandes, Pituca e Ricardo Jesus saíram. Robson, Arthur e Anselmo entraram. Anselmo, recém-chegado, deve estrear amanhã contra o Paysandu. O jogador foi apresentado pelo diretor de futebol, Adson Batista. Gente, é com muita honra que a gente está aqui apresentando novamente o Anselmo, né? Sua terceira passagem. E ser a terceira passagem é porque foi muito positivo. Foi um jogador que dentro e fora de campo nos ajudou muito. E nós temos muita confiança para buscar esse objetivo na experiência e na capacidade dele. Eu espero poder até aumentar o meu nível de rendimento, que foi na minha última passagem, para que eu possa continuar ajudando esse clube que tanto me ajudou também. Com a chegada do atacante Anselmo, o Atlético terá dois centroavantes. Ricardo Jesus, que em 24 jogos marcou 13 gols. Anselmo, que nas duas passagens anteriores, marcou 19 gols em 43 jogos. E será que os dois conseguiriam jogar juntos? Olha, eu vou procurar fazer da melhor maneira o meu trabalho, como sempre fiz, e deixar essa dúvida, ou melhor, essa decisão na cabeça do treinador. Porque, na verdade, o meu trabalho é colocar uma certeza na cabeça dele. Independente se tem características parecidas com as minhas ou não dentro do elenco, eu tenho a consciência que eu posso ajudar de outras formas, não só jogando como jogador mais fixo, também como vindo de trás. As pessoas que já passaram por aqui sabem que eu tenho essa característica também. Então, o meu objetivo no treino é colocar uma certeza na cabeça dele. Eu posso, sim, ser titular da equipe, mas respeitando meus companheiros, trabalhando inestamente. Se a oportunidade vier, eu vou agarrar com a melhor maneira possível. Sobre possibilidade de uma troca no comando técnico, só os resultados dirão. Olha, eu sou um profissional que eu vivo dia a dia. Sucesso do treinador é meu sucesso. Eu nunca vou ser treinador, eu sou crítico do treinador. Eu acompanho o trabalho dele no dia a dia, a gente vê os prós e os contras. Há várias situações. Toda vez que a gente toma uma decisão, é porque tem motivos para isso. Não é linha do atleta que às vezes expõe o profissional. Lógico que você tem que dar tempo ao tempo, mas às vezes quando chega ao limite, quando você vê um grupo não reagindo, quando você vê um grupo que não está absorvendo mais as questões, a filosofia do treinador, você tem que tomar uma decisão. Infelizmente, o futebol tem momentos que você precisa cortar na própria carne. Estamos tranquilos em relação a isso e espero que a gente possa fazer um ano de 2013 com maior competência do que foi em 2012, que é um ano para ser esquecido. E aí